Mistérios modernos, natureza multidimensional, hermetismo, cocriação exoconsciente, exoconsciência, seres humanos exoconscientes, com liberdade e conhecimento, autonomia para realizar o novo mundo. Onde tudo isso nos leva? Tudo isso nos leva a um conceito criado pela doutora Rebecca Hardcastle-Wright, Civilização Exoconsciente. E nesse último módulo do curso de Iniciação Exoconsciência, eu e a doutora Rebecca Hardcastle-Wright falamos sobre a civilização exoconsciente. Acompanha comigo o slide? Nesse módulo Civilização Exoconsciente nós apresentamos uma visão de futuro, a cocriação exoconsciente como uma ferramenta prática para a transformação do mundo a partir do nosso próprio empreendedorismo pessoal, na criação de uma cultura que prospera através de ferramentas, artes, técnicas de cura e inovação cocriadas em parceria com seres e humanidades multidimensionais. Será que é muito pensar isso? Será que é muito conceber uma cultura, uma sociedade que prospere através de ferramentas, inovação, técnicas de cura e interação que aconteçam a partir da subjetividade do nosso mundo interior, mas se traduzam em melhoria do coletivo humano na Terra? Será que nós estamos vivendo uma utopia ao desenhar essa imagem de futuro? Ou será que isso já está acontecendo e pedindo, convidando, convocando a minha e a sua participação? Esse é o módulo de Civilização Exoconsciente. Esse é um módulo que atrela a cocriação exoconsciente, a criação de inovação para a melhoria tão necessária da raça humana na Terra a partir desses influxos cósmicos canalizados e direcionados por seres de humanidades multidimensionais que estão interessados na nossa evolução a partir do impulso da lei da fraternidade onde aquele que sabe mais cuida e estimula aquele que sabe menos Participe desse processo, compreenda esse processo porque conhecimento é poder E você pode entender, por poder, a capacidade técnica e objetiva de realizar em prol da evolução de todos aqueles que te cercam inclusive a sua própria Essa é a proposta do curso de iniciação Exoconsciência do Círculo E estes são os módulos Nós estamos com matrículas abertas Clique aqui, se aprofunde, conheça e garanta a sua vaga Uma experiência completa de autoconhecimento e autodesenvolvimento ao longo de um ano seguida por mentorias ao vivo com o time de professores e mentores do Círculo Tudo isso para que você realize o seu potencial de boa no fluxo no contexto onde você está inserido Porque conhecimento é movimento e transformação E nós acreditamos mesmo que o melhor ainda está por vir Espero você em sala de aula